Vamos falar do clima, meu amigo, porque o DF segue em alerta amarelo. Abaixe a umidade do ar e as altas temperaturas, principalmente durante o dia, né? Tarde, assim, reforçam o alerta à população sobre a situação. Apesar de estarmos no inverno, aquele friozinho pela manhã, o friozinho à noite, tá muito quente à tarde, a umidade baixa demais e eu quero falar com ele, Yuri Ascá, que eu já vi que procurou uma sombra, né, Yuri? Porque chega esse horário, tá difícil, a dificuldade é tremenda. Qual que é a previsão aí para essa quarta-feira? E seguimos em alerta amarelo, não é mesmo, amigo? Bem-vindo novamente. Pois é, Cadengue, eu desejo uma sombra dessa aqui pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral, porque tá difícil ficar no sol. Na madrugada nós tivemos 15 graus, já uma temperatura até mais alta do que nas últimas semanas. Tivemos 10, 11 graus de temperatura mínima na madrugada, então já subiu pra 15. E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que alcancemos aí os 30 graus daqui a pouco, agora à tarde ainda. E por que que o Emet também soltou o alerta de baixa umidade relativa do ar? Porque exatamente nessa hora mais quente do dia, agora no início da tarde, nós podemos ter a umidade relativa do ar entre 20% e 25%. Por isso não é recomendado nenhuma atividade, nenhum esforço aí ao ar livre durante esse período, na hora mais quente do dia. E as pessoas têm que se lembrar de tomar muita água, de se hidratar bastante ao longo do dia em função dessa baixa umidade relativa do ar. Aqui em Brasília, no plano piloto, não chove há 99 dias, mas tem regiões administrativas aí do Distrito Federal que já estão há 110 dias sem chuva, como é o caso de Braslândia. Então já é muito tempo sem chover e ainda temos agora essa fase mais crítica do período da seca, que é exatamente no mês de agosto e também no início de setembro. As temperaturas sobem mais e ainda sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar pode cair ainda mais. Então teremos cada vez mais calor e mais seca. Essa é a previsão, por isso não tem jeito. Tem que se hidratar e tomar muita água, viu, Cadeng? E ficar na sombra sempre que possível. Eu vou pedir, inclusive, para o Apolhão Kumaru mostrar aqui a situação. Olha só como é que está o céu de Brasília, sem nenhuma nuvem no céu. Outra característica desse período de seca. Eu vou desafiar o Apolhão Kumaru a encontrar uma nuvem. Eu acho que ele vai encontrar uma micronuvem no céu que não é capaz de dar sombra para ninguém nesse momento. Ontem nós tivemos até um pouco mais de um tempo meio nublado. Parecia até que ia chover, mas não tinha previsão de chuva em função da baixa umidade relativa do ar. E a gente vai continuar assim pelos próximos dias, sem previsão nenhuma de chuva, mesmo quando as nuvens aparecerem, o que não é o caso de hoje, não. Céu limpinho em Brasília, Cadeng. É bom hidratar, viu, Yuri? É bom hidratar você e toda a equipe, tomar bastante água. Eu estou tomando água aqui, a beça, no estúdio. Você viu, Yuri, mostrando o céu. Então, aproveitando aqui a imagem do Apolhão Kumaru, joga a imagem do alto da Torre de TV. Joga a imagem do alto da Torre de TV para quem está em casa, porque olha aí. E o Iriascar informou, gente. Sem previsão alguma de chuva, podemos chegar à umidade entre 20% e 25%, cara. Não tem nem mais gramado. Foi tudo queimado, seco já. O gramado ali da região central, do Eixo Monumental e da Esplanada dos Ministérios. Então, hidratação, muita hidratação você e toda a família, crianças, idosos, até para os animais, hein? A gente vai acompanhar, porque chuva, meu amigo, é só para setembro, outubro e olhe lá, tá bom?